Cortes da live, não teve introdução Alexandre Maria 21 minutos, rápido Eu adoro Made Dragon Tanto o anime quanto o mangá me divertiram pra caramba E não só a mim, quanto a pessoas no mundo todo Kobayashi Made Dragon é um anime muito popular E mesmo que você nunca tenha visto um episódio Você já viu os personagens Beleza, mas o motivo desse sucesso todo Do que se trata Kobayashi Made Dragon? Bem, vamos dar uma olhada O mangá de Made Dragon é polêmico? Mais do que o anime, eu vou falar algumas coisas O que é isso, mano? O que é isso, mano? O que é isso, mano? Sexualização da Kana no mangá Meio que viu um pouco disso no anime, né? Aquela última parte lá que tentaram sexualizar ela É a amiga maluca dela lá, né? O que é isso, mano? O que é isso, mano? É, viu, imbecil Incrível O anime começa nos mostrando um puta dragão bonito Com uma baita animação levantando o voo Enquanto o bichão vai voando pela cidade Temos uma cena de uma mulher acordando E se preparando pra ir pro trabalho E quando ela abre a porta O dragão tá ali E do nada o dragão vira uma linda e fofa garota com big tetas Essa cena é o exemplo perfeito do raio japonizador E eu tenho que destacar a qualidade dessa animação Meio de Drago tem umas cenas que são desnecessariamente bem animadas Que outro animation, senhoras e senhores Que outro animation Se você quer ver mais do que esses mandos são capazes Assista Violet Evergard Simplesmente um dos animes mais bonitos que eu já vi Nunca vi Cada frame daquilo lá é um... Caraca, bonito mesmo, hein Enfim A Kobayashi conversa com a Toru enquanto tenta processar a situação Um dragão apareceu na minha... Esse anime que ele falou antes aí é bom, gente Assim, eu já ouvi falar, mas eu nunca assisti, tá ligado? Mas parece ser bem bonito mesmo O anime Ah, Violet Evergard é incrível mesmo É sobre o quê? Minha casa e virou uma garota fofa Padrão, né? Kobayashi conheceu a Toru enquanto ela tava bebaça E nisso, ela se divertiu muito com a Toru E acabou convidando ela pra ir em sua casa E nisso, a Toru ficou extremamente comovida E a Toru inventou de querer ser empregada dela Pois a Kobayashi falou que era mais melhor A Kobayashi tem uma tara por empregadas Além de que a Toru tá simplesmente apaixonada pela Kobayashi E vai sempre tentar tirar uma casquinha dela Literalmente vai querer que a Kobayashi coma o rabo dela Todo dia Toda hora É você, eu te amo Kobayashi só Vai me devorar? Não é nesse sentido, falo sexualmente Caralho No começo, a Kobayashi recusa o pedido A Toru vai embora Mas antes disso, Kobayashi desesperada por estar atrasada pro trabalho Pede a Toru pra levá-la voando Você voa? E é assim que a visagem realmente começa Kobayashi aceita que Toru trabalhe pra ela como empregada E assim começa as aventuras e desventuras na vida de Kobayashi com dragões O primeiro episódio já introduz bastante coisa e nos apresenta várias situações divertidas Ver a Kobayashi educando a Toru a parar com esses hábitos bizarros de dragão é bem engraçado E as soluções que a Toru encontra pra resolver algumas situações São bem... Eficientes Oh, nossa Com esse céu dublado, a roupa da Kobayashi não vai secar Deixa eu abrir o céu aqui, rápida Após passar um tempo que a Toru tá ali Kobayashi fica indignada que mesmo com os hábitos doidos de dragão da Toru Ela socializa melhor que a Kobayashi E todo mundo no bairro é muito gentil e generoso com a Toru Ao decorrer da história, mais dragões e personagens vão aparecendo No segundo episódio, temos a aparição dessa criaturinha aqui Que com certeza vocês já viram em todo canto da internet O primeiro dragão... Eu lembro que antes de assistir Mais Dragon Eu vi essa personagem da Kana em alguns vídeos realmente Aparecendo rápido, mas eu não sabia do que era, do que se tratava, sei lá Mas eu achava fofinha já Ih, rapaz Você vê a Kobayashi abraçada com uma criancinha E a primeira coisa que vem na sua cabeça é que ela tá te traindo Com ela Muito zoado Kana Kamui é uma amiga da Toru, que a encontrou após a Toru ter mandado aquele raio bolado Pra limpar o céu E ela tá puta com a Kobayashi, pois afirma que a Kobayashi seduziu a Toru E que por isso, ela não quer mais voltar ao mundo dos dragões A Kana é uma criança travessa que por causa de suas travessuras Foi exilada da sua casa e mandada para o mundo humano E infelizmente, a pobre menininha não tem poder suficiente pra voltar pra casa Simples assim A Kobayashi ganha a confiança da Kana completamente E a Kana resolveu o problema de falta de energia dela Simplesmente se ligando na tomada e recarregando Você é feita de lítio? Eu me pergunto quanto vai vir a conta de luz depois de recarregar um dragão, mas ok A vida continua, a Kana vai aprendendo sobre o mundo Mas do jeito que eu via, a Kobayashi tem dinheiro, né? Quando ela e a Toru brincam de lutinha Pelo menos elas consideram isso aqui uma brincadeira Mano, essa brincadeira aí é muito maneira, mano Simplesmente que a Mejameha é uma bijudã, mano Só isso E hora ou outra, a gente vai vendo essa criaturinha só metendo a boca em todo o bichinho que ela vê Ao decorrer do anime vai ser bem comum a câmera virar pra cara da Kana fazendo alguma coisa apenas porque sim Chegamos num ponto onde a Kobayashi sempre deu a necessidade de alugar um apartamento maior Já que agora tem duas pessoas morando com ela Ao decorrer dos episódios, além de vermos a engraçada vida cotidiana dessas dragões do mundo humano Muito sobre elas é contado E a história da vida delas no outro mundo e as tretas que rolavam antes são bem interessantes Então o Mate Dragon não fica só com a cabeça dela Trabalha bastante, é realmente Apesar da cara fechada de sempre A gente vai vendo como a Kobayashi está mais feliz comparado a sua antiga vida solitária Enfim, mais tarde a Kobayashi inventa de fazer uma reunião em casa Pra poder dar uma desculpa e evitar ter que comparecer a um evento chato do trabalho E nessa brincadeira a Toru chama os amigos O mórbido dragão Fafinir Boa noite, eu sou o dragão da putaria Fode minha bucetinha E a Lucoa? Que isso? Oxi Lucoa! Gasosíssimo Algum problema? Hum, não, pô, nenhum problema Porra, assim na cara mesmo? Todo mundo se diverte Fafinir foi introduzido ao Dark Souls E vida que segue Se o jogo é da Kobayashi Então o Kobayashi é uma jogadora de Dark Souls O que confirma que ela é masoquista Kana começou a frequentar a escolinha como toda criança comum E fez seus amiguinhos Ok Essa é a Kobayashi Kana-chan Kobayashi Kana É um prazer conhecê-los Ah, muito fofo, mano Fafinir basicamente virou um otaku fedido E um viciado em Dark Souls e MMORPGs Ele começou a morar junto do Takia Que também é um otaku fedido A Lucoa também decidiu ficar no mundo humano Mas por um motivo peculiar Ela simplesmente estava andando por aí Nem Até que ela sentiu que uma criança estava fazendo um ritual E só por curiosidade Ela atendeu esse ritual e foi invocada Apenas Aliás, essa criatura aqui já foi uma deusa E só por curiosidade A forma de dragão dela é imensa Ela é tipo Sheilong, mas só que versão mulher Muito imensa E já fica meio claro que ela é a dragão mais forte aqui O garoto que a invocou se chama Shota O filho de uma família de magos Shota E ele tem a voz do Ben 10 Mas espera aí, o familiar não pode agir sem pedir seu demônio O problema que a Lucoa está tendo com o Shota É que ele acha que ela é um demônio Já que era isso que ele estava focando Mas o verdadeiro motivo da Lucoa ter aparecido primeiro É que ela queria evitar que um demônio perigoso aparecesse Ela só queria o Bender O motivo do moleque ter feito aquele ritual perigoso Era simplesmente para tentar provar Que ele é um mago completo Dados os motivos, todo mundo ali concorda Que meio que A Lucoa tem que ir embora Mas ela não quer Então ela procura ser útil em alguma coisa pro Shota Mas... Não tem nada Então como última opção Ela diz que vai ser útil entregando a ele o seu corpo Mano, isso daí Essa é a parte zoada do anime Essa é entre outras coisas Como vocês estavam falando aqui no início A Kana aparecendo naquele momento lá Nos últimos episódios Toda sexualizada A personagem mais fofa do anime Tá ligado? E esses dois aí Tá ligado? É tipo... É... Um Boku no Pico Que também, no caso desse jeito aí, tá errado Só que no caso Boku no Pico ainda é mais errado Só que tipo É uma adulta claramente uma criança, cara Aí tem gente que ficou falando Ah... Ô garoto sortudo Que não sei o que Um monte de bronhento, né? Enfim Mas cara, é muito estranho, cara Estranho demais, mano Nego, what the fuck? Olha, dada a situação Já imaginamos que esse moleque Em toda a sua vida Que está por vir Ele nunca vai saber o que está na seca Mas falando do agora É... Não está meio cedo para isso, não? Não é melhor esperar ele crescer mais um cado? Deixa chegar aos 18 anos pelo menos Aí deixa o moleque ir aí forra, pô Descobrir a puberdade Aprender mais sobre a vida Enfim Bom Acho que isso daqui já abre porta Para a gente falar um pouco das polêmicas De Kobayashi e MediDragon Tem algumas cenas com Akana Em que o pessoal taca a pau Considera algo sugestivo Mas em várias delas Eu não consegui ver muita maldade não Com exceção de uma ou outra Mas na minha opinião O caso mais grave de MediDragon É a relação do Xota com a Lucor Olha, já começa que o nome do Xota É um trocadilho com Xota Masculino de Loli Oxi, é igual a Loli Só que menino Mano Entre aspas de Xota É bem comum que a mulher que está ali Dando um trato no moleque Ter um corpo bem grande Gigateta, gigaglúteos, enfim O que é exatamente o perfil da Lucor Frequentemente a Lucor fica provocando o Xota Mas ele está sempre ali negando as provocações Por que você está tentando me seduzir? Eu não vou deixar essas coisas me tentarem de novo Vá de retro, satanás! Porra, o moleque tem 11 anos, cara Nessa verdade eu nem sabia o que era punha E pra mim a cena que leva a medalha de zoadaço Acontece no mangá O Xota está com uma baita dor de barriga E o problema é que ele está com excesso de magia acumulada E o capítulo inteiro é sobre isso O pessoal está tentando resolver o problema Até que a Toru diz que sabe a solução E antes de fazer alguma coisa A Lucor aparece Putaça! Não, sua vagabunda Você não vai fazer nada Eu vou fazer isso Agora tu cala a boca E filma a dentadura no c... A Toru, ela não pretendia fazer nada Ela só estava fingindo para tentar deixar a Lucor incomodada E conseguir uma luta E bem, eu não sei se dá para chamar isso aqui de luta Mas perdeu o feio Então a Lucor vai lá e taca o beijão no moleque Pois o jeito de resolver o problema Era sugando a magia pela boca Ainda bem que era pela boca Embora é errado Mas ainda bem que era para sugar pela boca E se fosse para sugar pelo... Pelo umbigo Pronto, falei Não Mano Nem fudendo Olha o gaveto aí De jeito nenhum Eu acho esse capítulo zoado Pois alguma coisa me diz fortemente Que toda essa historinha foi criada só Para fazer essa cena acontecer Isso me lembra um outro mangá Que o autor de Made Dragon fez Chamado Titi Titi Que é basicamente um entizão pesadinho Titi Titi Que tem nudez, líquidos suspeitos, enfim Esse mangá conta a história de uma garota com giga tetas Que começou a morar na casa de seu amigo de e-mails Esse no qual ela nunca viu pessoalmente Para poder fazer faculdade ali perto E eu não consigo ignorar o fato Que o protagonista é basicamente acobayashi Só que homem E nessa história Essa garota meio que abusa do protagonista toda hora E mesmo o Pró sendo adulto Em vários momentos ele parece Menor do que deveria Mas ué cara O cara parece uma criança Como adulto gente Eu tô falando Esses caras tem a talha de botar Adulto Como se fosse uma criança Que loucura Tua que esse mangá Em alguns lugares É classificado como Shota Mesmo para um Eichi Eu achei a história disso aqui Bem sem pé e cabeça Não é muito divertido Não recomendo nem E isso para a gente ver Que essa pira do autor com Shota Já rola há um tempo E não pergunte como é que eu conheço esse mangá Eu não sei Há muito tempo atrás Me deparei com essa merda E é isso Mas Neve Ele é menino Eita aí Cretão Osiano Nessa idade Quem me dera Tivesse uma loucura Para mim Um mulherão desse aí Meu amigo Quem não quer né Esse moleque é homem O que mais tem que fazer É atacar bica mesmo Se ela tá pedindo Come sem nó Pulando para a segunda temporada Aqui aparece a personagem Que causou a maior polêmica Desse anime na época Ai 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 Aqui nesse canal Eu já usei ela de bom exemplo Mais duas vezes E hoje em dia eu só discordo Do que eu pensava E por que? Pois na época Eu achava o design Engraçado Pra mim Era só uma mulher pequena Com ultra boobs Eu achava isso engraçado Mas hoje em dia Eu não acho mais Bem Muito zoado Pensamentos mudam né A discussão em cima do design Da Idulu É bem Complicada Uns dizem que apenas o anime É apenas um exagero cômico E outros dizem que esse design É degenerado E é só uma desculpa Para vagabundo Curtir lore Sem preocupação Há quase dois anos atrás Por exemplo Tem gente que chama Idulu De lore E se a gente reparar bem Olha Se essa aqui é uma loli Isso daqui é um giga chat Jogar ela pelo rosto É meio complicado Já que Todo o elenco Tem um rosto parecido Uma mulher adulta Pode ter a altura mínima Na casa dos 1 em 50 Mas é possível Estar na casa dos 1 em 40 Dependendo da genética Enquanto a Idulu Tem 1 em 30 Além de que no anime Ela fica brincando Com a Kana E a Saikawa Mostrando o seu lado infantil E Ai cacete É isso que dá Falar as coisas Sem pesquisar E reassistir A porcaria do anime É Eu já tinha assistido anime antes Mas na época Daquele vídeo Eu não tinha reassistido Então Eu não lembrava Dessas idades Eu não classificava A Idulu Como nole Pois minha cabeça Não processava Que isso aqui Era uma criança E o motivo disso Tem a ver Com o valor Da estilização Só a mera presença É uma assim Errado Então toda essa estética Do anime Pode disfarçar bem Essas características Infantias E a gente acaba Enxergando ela Só como uma espécie De mini mulher Com gigatetas Não muito diferente Da Ozaki Por exemplo A diferença é que A Ozaki Pelo menos É possível De se encontrar Eu não estou zoando Mulheres que parecem A Ozaki Realmente existem Sim Pois é E creio que é por isso Que eu não vejo Tanta gente reclamando Do design dela Como se fosse A parada mais errada De todas Não é à toa Que até hoje Eu nunca vi Alguém questionar O que eu disse Da Idulu Como eu disse A estilização Puga a nossa cabeça Então eu entendo A discussão Eu concordo Que é um design Torto das ideias É estranho Mas apesar disso Eu ainda gosto Da personagens Acho ela carismática Divertida Ela é Carismática E vamos lembrar Que ela não é O primeiro projeto De lore Com gigatetas Que tem por aí Que isso? Mano Ok Com isso Podemos concluir Que o Palmeiras Não tem mundial Eu queria dizer Que isso aqui É uma piada De puro A nível cômico Mas É óbvio Que o autor Meteu umas taras Aqui no meio Nem O reto do sendo O mangá É especial Por ser o sintésimo Então Eles deixaram Todo o capítulo Colorido Nesse capítulo Elas vão para a praia Aquela palhaçada toda De sempre E simplesmente A iludu chama Kobayashi E mostra os planetas Para Kobayashi Ao vivasso Para que Para perguntar Para perguntar se tem Alguma coisa estranha Pois ela está Apaixonada Pelo soboizinho E está insegura Com seu corpo Ah que fofinho Acredito que quem Leu pela primeira vez Levou um susto Pois é a primeira vez Que aparece em mamas Ao vivo Na história desse mangá Acho que é bem óbvio Então eles fizeram ela sem Mano Que absurdo Cara Qual é o capítulo mesmo Acho que eu vou dar uma olhada E toda essa historinha É só uma desculpa Para exibir os planetas Do lua vivo Se o autor recebeu Nem Para meter o nudizão No capítulo Não seria mais lucro Fazer isso com a Lucó Não Ou quem sabe A Kobayashi Diferente de vocês Seus Ela vai mostrar o que A tauba De passar Como passar roupa Vai mostrar o que Moleques Se for para escolher Uma waifu Em meio de dragon Eu não tenho interesse Nessas dragoas De ideia torta E sim A Kobayashi E por que Pois ela é Simplesmente Madura É uma pessoa Que sabe conversar Que tem as ideias No lugar É uma pessoa Muito prestativa E que de um jeito Ou de outro Sabe confortar A quem está com programas E parece um menino É alguém que Sempre vai te dar Conselhos Para quando você precisar E na minha opinião Meus amigos e amigas Uma mulher assim É mais atraente Que qualquer criatura Com gigabubes Que tiver por aí E eu também adoro Essa cara de peixe Que ela sempre tem Possivelmente A Kobayashi Entra na minha lista De o Alias Aí fude esse cara Tem cachorro Que Bistaz Aquela coelha E a Csd já não sei o que Mano 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 Quero saber Tanto o anime Quanto o mangá São bem divertidos Apesar de ter Essas paradinhas estranhas Se isso não te incomoda O suficiente É algo que dá Para ignorar Não é como se a história Toda fosse centrada Em fazer Tio com criança E mostrar coisa bizarra Então não é algo Que tu vai ver Toda, toda hora E depois de ter assistido Coisas como Lot No Mocha Meu amigo Made Dragon Tá longe de incomodar Já fiz review Dessa desgraça Recomendário Mano Antes de irmos A conclusão Eu quero falar Da Elma Elma Chips Também E quer levar ela De volta ao mundo Dos dragões Pois pela lei Dos dragões A Toru Tá fazendo merda Mas a Toru Só tá com os prodas Pra ela E em Xuxubele Ela volta Pra tretar com a Toru Mas tendo Uma bela glutona A fome dela Muda o jogo E por um saco De pão Ela desiste Da treta Mais tarde A Kobashi Leva um susto De ver que a Elma Começou a trabalhar Na firma dela E eu não vou perguntar Como é que ela conseguiu Um emprego Numa firma de programação Sem nem ao menos Saber ligar o computador Mas por que que você acha Que ela Eu tenho dois Eu tenho duas Grandes Enormes suposições Do por que que ela Conseguiu esse trabalho Eu acho que vocês sabem Quais são essas duas Ou esses dois Melhor dizendo motivos Mas enfim Não vou falar Tá na cara Quer dizer Tá na altura dos peitos Contra o V contra o C Não seria o contrário E caramba Pior que ela já tá Com roupa de escritório E tudo É que a Kobayashi Podia ter o mesmo uniforme Eu já testei antes E funciona muito bem É se a Kobayashi Ficasse com a roupinha assim Realmente ia ficar bem mais Né Delicioso Dos motivos Dos motivos Eu não gostar De mostrar Mas que a tigura Não É Kobayashi Sendo como é Ajuda a Elma A aprender a trabalhar Depois a Elma Até vai na casa da Kobayashi Entregar o amuleto Como agradecimento E a Toru Ah Nossa Cacete Pra que é isso A Toru Está com ciúmes E quer mais atenção Da Kobayashi E ela diz que a Kobayashi Está sendo maldosa Com ela Porque Ai Você não está dando atenção Pra mim Está com outro dragão Kobayashi ainda Comporta ela Legal papinho Mas você não vai repreender Ela por ter mandado A coitada Lá pra casa do carajo Kobayashi Made Dragon É um anime Maravilhoso Muito bom Ah Bem Com tudo o que eu já disse Já deu pra entender Bem como esse anime Funciona E eu não tenho Muito mais o que dizer Mas a fama desse anime Já está explicada A animação Incrível e bonita Com um visual distinto Personagens memoráveis E carismáticos E uma história Bem divertida Sim Apenas não tinha Como dar errado Sinceramente Se não fosse por essas Questões polêmicas A nota seria Maravilhoso Maravilhoso A dublagem é muito boa Na moral Sim 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 De fato Bailha na torres Na voz original Ah Ney Só está dizendo isso Porque você viu A versão dublada Primeiro Não Eu não vi a versão Dublada Primeiro Eu assisti Kobayashi Made Dragon Lá no lançamento E eu me acostumei Com a voz original dela Mas depois eu vi a dublada Ah meu amigo Isso aqui Isso aqui está perfeito Dubladora da Kobayashi Você está de parabéns Enfim É isso Obrigado a você Que assistiu essa merda Até aqui E até a próxima Eu sou o Neyfe E obrigado Neyfe Isso aí Bom Tá aí gente Esse daí foi o vídeo aí Do camarada Tá Deixa lá Ah tá Parece que eu estava inscrito no canal Deixa eu me inscrever aqui E é isso Né Bom O cara trazendo aí A review de Image Dragon A review imbecil E pra mim não teve nada de imbecil Foi muito bom Tá ligado Mas mano Realmente tem muita coisa Suiz Em Image Dragon Mas fazer o que? Faz parte né Os caras são meio doentes mesmo Então é de se esperar Né Mas é isso gente Tá aí Que adora engolir Os haters De críticos Sem dó Nem piedade O tubarão do ódio Não vai me parar Eu vou nadar Contra a maré Até chegar lá As palavras ruins Eu vou ignorar Pois o tubarão do ódio Não vai me derrubar